O deputado estadual de Feira de Santana e três policiais militares são alvos da operação da Polícia Federal deflagrada hoje de manhã. Mandados de prisão estão sendo cumpridos contra grupos suspeitos por extorsão e receptação qualificada. Receptação qualificada e lavagem de dinheiro do jogo de bicho. Do jogo do bicho também. Tem muitos crimes, muitos crimes. Lavagem de dinheiro do jogo de bicho, extorsão. Bom, quem vai atualizar tudo pra gente é a Elícia Putinelli, voltando a brilhar no telão do QVP, e acompanhada de um advogado, um delegado, que tem tudo pra falar pra gente. Mais uma vez com você, Elícia, bom dia. Exatamente, Casimiro. A gente já está aqui com o delegado Geraldo Almeida, ele que é responsável pelas investigações, investigações que já estão acontecendo desde 2013. A gente vai conversar com ele, que é o chefe da Delegacia de Repressão a Crimes contra Patrimônio e Tráfico de Armas. Delegado, fala pra gente sobre essa operação, que ainda está em curso. Foram dez mandados de prisão expedidos, seis presos, quatro estão foragidos. Como é que estão essas investigações? Pois bem, a investigação é relativa aos crimes que foram perpetrados durante os anos de 2013 a 2023. Ela foi iniciada por meio de um ofício expedido pelo Ministério Público Estadual, no qual relatou diversos crimes que estavam sendo praticados por essa organização criminosa na cidade de Feira de Santana. A partir desse momento, a Polícia Federal iniciou diversas diligências investigativas que culminaram na análise de diversos dados que confirmaram as hipóteses criminais em que imputava a essa organização criminosa vários ilícitos penais. Jogo do bicho, agiotagem, receptação qualificada e extorsão. Foi possível confirmar a participação de três policiais militares nessa organização criminosa, os quais tinham atribuições de praticar a extorsão em decorrência das dívidas que foram geradas da agiotagem e do jogo do bicho. E a participação de outros indivíduos também na organização. Delegado, daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais informações, porque, quer dizer, o deputado estadual Binho Galinha, do Patriota, ele é apontado como um chefe dessa organização criminosa. A gente vai entender um pouco mais como que era a atuação desse deputado. Hoje, mandados de busca foram cumpridos, inclusive, na casa e nas fazendas dele. A gente vai entender um pouco mais sobre essa situação daqui a pouquinho. Então, a gente volta com outros detalhes. É com você. Obrigado, Ulisse. Obrigado, delegado. Eu acabo de receber uma nota também da Assembleia Legislativa da Bahia, onde fala que não foi formada a Assembleia, muito menos citada a respeito da operação realizada pela Polícia Federal na manhã de hoje. A nota prossegue falando que as investigações excitamente ocorrem no âmbito policial. Caso a ALBA, que é a Assembleia Legislativa da Bahia, seja notificada ou instada a se pronunciar, o fará de pronto. O regimento interno da casa não prevê nenhum tipo de sanção a parlamentares durante o transcorrer de investigações. É a nota, então, da Assembleia Legislativa da Bahia. Daqui a pouco, mais informações. Deputado estadual, policiais militares, tudo na Maracutaia aí. É o que aponta a investigação feita aí pela essa força-tarefa. Daqui a pouco, a gente volta sobre isso aí. Ó, mas vamos voltar com o Licefotinelli acompanhando aí a operação. A operação é o patrão, não é isso? Deflagrada pela Polícia Federal, onde o deputado estadual, Binha Galil, é investigado como o chefão da quadrilha, não é isso, Licefotinelli? De volta com você. Exatamente, Casimir. Inclusive, já apontado pelas investigações, né, o montante de dinheiro, né, que teria sido desviado de forma ilícita, mais de 200 milhões de reais. Mas os detalhes a gente vai ouvir agora com o delegado Geraldo Almeida, que é o delegado da Polícia Federal, responsável por essas investigações. O que o senhor pode falar para a gente sobre a participação desse deputado estadual, né, Binho Galinha? Como que ele atuava nesse grupo? As investigações comprovaram a participação do deputado estadual na condição de líder nessa organização criminosa. Ficou comprovado a ligação direta com os outros integrantes, ali devido às movimentações dos valores que passavam nas contas bancárias, e com outros dados que foram produzidos durante a investigação. O que o senhor pode falar sobre a atuação desse grupo? Eles atuavam somente em Feira de Santana, na região metropolitana de Salvador, e em outras cidades também, como é que era? A organização tinha atuação em algumas cidades, em torno ali de Feira de Santana. Trata-se de uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro, do jogo do bicho, agiotagem, extorsão e receptação qualificada. Ficou comprovado que o grupo utilizava de empresas cujos objetos sociais eram lícitos para movimentar os valores que eram ungariados nessas atividades ilícitas. Casimeira, eu tenho uma pergunta no estúdio, pode fazer, Casimeira. Olícia, o delegado confirma a participação de pelo menos três policiais militares que formavam um grupo miliciano, e como é que eles agiam, caso a confirmação venha aí do delegado? Delegado, sobre esses três policiais militares que estariam envolvidos nessa organização criminosa, eles atuavam mesmo como um grupo miliciano, e como é que se dava isso? As investigações comprovaram a participação deles, ali na condição de ser o braço armado da organização criminosa. Eles faziam a segurança do grupo criminoso, bem como faziam exigências por meio da violência e graves ameaças de valores que eram devidos ali à agiotagem e ao jogo do bicho. O que acontece com essas pessoas que estão presas? Serão encaminhadas ao presídio e serão processadas conforme a lei. Próximos passos da investigação? Está em sigilo para não causar nenhum prejuízo. Que agradeço pelas informações. É isso, viu, Cazé? A gente volta aí com você. Obrigado, Ulícia. Obrigado ao delegado. Qualquer informação, você pode voltar aí, hein? Porque o povo quer saber, é muita grana, 200 milhões de reais, é muita maracutaia envolvendo um deputado estadual, eleito aí por Feira de Santana, que liderava, segundo a investigação da polícia, o próprio delegado falou, liderava essa quadrilha que agia não só em feira, mas em cidades vizinhas, com três policiais militares que formaram um grupo miliciano, pago com dinheiro do povo, é bom dizer. Assim como o deputado também, eu quero saber, queria, o que está passando na cabeça de quem elegeu esse deputado, né? Agora, três policiais militares, a Bahia do jeito que está, precisa de mais segurança o tempo inteiro, e está sendo reforçada a segurança, porque o coronel Paulo Coutinho já falou aqui com a gente, o próprio governador do estado já falou, o Gerardo Rodrigues, mas com toda a categoria, inclusive toda a minha também, tem a banda podre, tem a banda podre, é o que está acontecendo. Daqui a pouco mais informações sobre essa operação deflagrada pela Polícia Federal.